Leandro, depois experimenta, pra você ver por que eu tô ali pra dar uma passadinha. Olha, atenção aposentados, você já tá sabendo que a tese da revisão da vida toda foi aprovada pelo STF no dia 1 do 12 de 2022? Bom, essa aprovação vai garantir a felicidade de muitos segurados do INSS pelo Brasil afora. Bom, quem explica pra gente mais sobre esse assunto é a advogada Milene Lima. E você de casa, Milena Lima, desculpa. E se você de casa tiver alguma dúvida sobre esse assunto, já pode mandar pra cá sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 43-3315-1313, tá bom? Milena, boa tarde. Boa tarde, vai. Seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigada. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra você também, pra todo mundo. Explica pra gente o que é essa tese, o que é essa novidade do INSS. Essa vitória, né, pros segurados. É uma vitória, com certeza. Essa tese, ela tá sendo discutida há bastante tempo. E o STF, ele, na verdade, votou várias vezes. Agora, tá tudo certo. Finalizou. Finalizou, aprovou. É a tese que os aposentados, eles têm uma revisão do cálculo deles. O que é essa revisão? Ela pode beneficiar e pode não beneficiar o segurado. Então, primeira coisa, acho que tem que falar é cuidado. Não vai solicitar essa revisão sem antes se informar. Por quê? Porque ela não é benéfica pra todo mundo. Não é benéfica pra todo mundo. Na verdade, é uma tese que a gente chama de exceção. Essa é a verdade. Por quê? O cálculo, quando ele era feito, né, anteriormente, ele pegava de julho de 94 até o momento. Todas as contribuições. Mas teve gente que trabalhou antes de julho de 94. Mas julho de 94 teve o plano real. Então, esse plano mudou muita coisa, né, na inflação e tudo mais. Então, o NSS tirou as rendas, as remunerações, de antes de julho de 94. E colocou de julho de 94 até o momento. E o STF aprovou a revisão de pegar essas remunerações anteriores a julho de 94. Por isso que tá todo mundo aí, né, de repente, que tem esse benefício, feliz. Feliz. Por conta dessa possibilidade. Essa possibilidade de aumentar. Só que, o que que acontece? Tem gente que vai diminuir o benefício. Porque, vamos pensar assim, né, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ganhar... É assim, tô falando isso, mas tem gente que pode ser diferente. Normalmente, você começa a ganhar menos e, com o passar do tempo, ganhar mais. Então, a revisão pode ser que, se pegar os seus primeiros salários, diminui o seu benefício. Então, tem que tomar cuidado. Mas tem gente que é exceção, que ganhava mais e, né, o acontecido da vida ganhou menos depois. Então, se pegar esses cálculos anteriores a 94, a remuneração aumenta, entendeu? Então, realmente, é uma exceção que pode ou beneficiar muito... Ou prejudicar um pouco ali as pessoas que estão ganhando um pouco mais. Exatamente. Ó, Milena, tem perguntas aqui, tem umas telinhas que a gente preparou. É necessária ação judicial pra você conseguir acessar esse tipo de benefício? Como que funciona isso? As pessoas que estão em casa, que são leigas no assunto, assim como eu, que tô aprendendo aqui também, gente. Negócio de INSS não é fácil, não. Por isso que sempre a gente tem que buscar a ajuda de profissionais, tá? Que isso facilita muito a gente esclarecer de forma mais objetiva. Sim. E a gente precisa, então, uma ação judicial? Então, até duas semanas atrás, eu falaria que era necessário. Agora, faz três dias que o INSS implantou um sistema que dá pra pedir pelo sistema do INSS. Olha! Mas, cuidado, se você solicitar sem fazer esses cálculos sozinha, pode ser que você tenha uma diminuição do seu benefício. Então, é bom. Ou até mesmo uma suspensão do seu benefício. Imagina eles verem lá que eles cometeram um erro de conceder um benefício pra você. Ai, meu Deus, nesse momento onde já tá tão difícil as coisas, imagina? Exatamente. Reter o seu dinheiro lá, né? Você parar de receber um valor que você já tá acostumado a receber. Então, é importante. Lógico que, né? Agora, essa notícia fresquinha aqui que você tá vendo no Vitrine Revista, uma notícia boa. Porém, se de repente você não tem muita habilidade, muito conhecimento, é importante você ter a ajuda, então, de um profissional. Especialista. Toda revisão, na verdade, pode ser solicitada dentro de 10 anos, né? No INSS. Porém, a revisão, ela pode sim diminuir o seu benefício. Vamos pra próxima pergunta aqui. Vamos ver qual que é. Quem tem direito? Boa. Essa aí, boa pergunta. É, na verdade, tantos aposentados como quem tem pensão por morte e também auxílio por incapacidade. Todas essas pessoas, então... Tem direito. Clica lá, começa a ver se ela tem direito. Tem direito. Só que daí tem uma questão. Tem um prazo decadencial de 10 anos. Então, quem já passou esse tempo, né? Esse prazo, que já aposentou, não tem direito. Quem também não tem direito. Às vezes, o tópico vai falar que não tem direito, mas quem não tem direito também é quem aposentou pela reforma agora. Previdenciária. Não tem direito. Não tem direito. Quem tem direito? Vamos frisar pro pessoal de casa. Quem tem direito? Aposentados, quem recebe pensão por morte e quem recebe benefício por incapacidade temporária. Perfeito. Isso aí são as pessoas que têm direito. Temporária ou não, né? E quem não tem direito? Quem não tem direito. Quem já aposentou há mais de 10 anos. Mas o aposentou há mais de 10 anos também tem um detalhe. Quem recebeu benefício há mais de 10 anos. Então, por exemplo, você pleiteou o benefício hoje e só foi concedido judicialmente depois de 2 anos. Então, você recebeu esse benefício depois de 2 anos. Começa a contar da data que você recebeu o primeiro pagamento. 10 anos. Perfeito. Vamos pra próxima aqui. Vamos ver qual é a pergunta. Como é calculada? O que modifica esse cálculo? Como é que é feito? É isso. Pega todas as remunerações. Então, antigamente era como? Pegava de julho de 94, vamos colocar um exemplo, até 2019, que ele aposentou. Pegava essas remunerações, fazia uma soma total, 80% dos maiores salários, tinha um benefício. Agora vai pegar todas as anteriores a julho de 94. Então, de 70% a julho de 94 vai incluir, fazer a soma, pegar as 80% maiores e dar a remuneração. É onde que daí está o erro. Sendo muito bom em cálculo... Não é, a gente utiliza o sistema, né? Com certeza, mas mesmo assim você tem que fazer tudo certinho ali, detalhado. Ah, tem outro porém que eu acho importante ressaltar. O NSS, a gente tem um papel que se chama KINIS. Esse KINIS, que consta todas as suas contribuições, é a partir de 82 só. Antes de 82, nós temos que provar de onde vem. Com a carteira de trabalho, com o Olerites, o termo de rescisão, FGTS. Então, isso também, quem tem que fazer somos nós, os advogados ou a pessoa. Tem que provar, senão o NSS não tem esse cálculo. E se ele não tiver, ele vai colocar como salário mínimo. Então, vai diminuir mais ainda. Então, tem que ter todas as provas certinho para entrar. Perfeito. E tem perguntas chegando, né? Com certeza, esse assunto gera muita dúvida. Já vamos colocar a pergunta da Leia aqui. Boa tarde. Quem vai se aposentar, tem esse direito? Não. Não tem esse direito, Leia. Não, só anterior à reforma, que é 13 de novembro de 2019. Aí, Leia, não tem. Não tem. Deu mal, se deu mal. Vamos ver aqui a próxima. Mas conseguindo se aposentar, já está valendo, Leia. Já está valendo. Já está valendo, né? Pensa bem por esse lado, né? Vamos ver o lado positivo. É a Cleusa. Boa tarde. Sou aposentada por invalidez desde 2005, com um salário mínimo. Tenho direito à revisão? Provavelmente não, Cleusa. Porque 2005 já passou de 10 anos, né? Então, já 2015 era o prazo para você pedir a revisão. Então, provavelmente não. A Cleusa não entra nesse... Mas eu preciso... Assim, eu não posso falar que não. Eu preciso ver quando ela recebeu o primeiro benefício, né? Aí, Cleusa, tem uma chance. Tem uma luz no fim do túnel. Uma esperança. Cleusa, não desista, tá? Vamos aqui para a próxima, então. Joacir, consigo fazer esse processo de revisão sozinho, direto no INSS, ou preciso contratar um advogado? Que foi aquilo que a gente respondeu. Até consegue, Joacir, mas por ser algo novo, será que, né? Buscar alguma orientação dos profissionais, eu acho que sempre é importante. É um assunto muito sério, né? O especialista, né? É bem sério. Ele consegue, mas pode diminuir o benefício. Aí, depois, normalmente, eles procuram um advogado. Daí, não tem o que a gente fazer mais. Que daí o problema já aconteceu. Pleiteou a revisão. A revisão foi concedida, não tem o que a gente fazer. Tá aí. De repente, você é uma pessoa curiosa, Joacir. Entra lá, pesquisa. Se você achasse, ixi, tá meio complicado esse negócio aqui, vou buscar um especialista. Eu acho que fica mais fácil e mais certo pra você, tá bom? Obrigada pela sua participação. Vamos ver aqui, ó. Mais uma participação com a gente. A Eduarda. Oi, Maica. Minha pergunta é, meu tio está como morto para o INSS. O que eu devo fazer para provar que ele está vivo? E quando ele volta a receber a aposentadoria dele? Meu Deus! Que situação, Eduarda! Acontece. Sério? É, porque provavelmente seu tio não foi fazer a prova de vida, que tem todo ano. Então, quando não vai fazer a prova de vida, o INSS consta que ele faleceu, né? Se você não for lá falar, ó, tô vivo. Então, o que que acontece? Agora ela vai ter que solicitar, lá pelo sistema do INSS mesmo, uma nova prova de vida. Hoje é feito online, inclusive. Com a pandemia, eles geraram um sistema que você faz reconhecimento facial. Ai, que bom! E você faz online. Isso é muito bom, né? Até porque as pessoas ali são acamadas, né? Exatamente. Não tem uma possibilidade de ir até o INSS, não sei se enfrentar a fila, né? Exatamente. Isso foi ótimo. Aí você solicita a prova de vida e aí o tempo que ela perguntou quando, aí vai do INSS. Eles vão fazer uma análise para retornar. Ele vai conseguir receber o que ele não recebeu, os atrasados também? Desde quando cessou, né? Que cessa. Então, não indefere, ele cessa, fica estagnado. Aí suspende. Então, quando volta, volta a pegar todos os atrasados. Provou que tá vivo, ele recebe os atrasados. Agora, daí pra quando isso... O tempo não dá pra falar. O tempo não dá pra falar. O processo é mais moroso. É, ó, a gente tem até na lei, né? Que tem 30 dias pra analisar os requerimentos. Mas, normalmente, não. A gente sabe como é, né? A gente tem que entrar com mandato de segurança dos advogados pra agilizar. Então, só pra ela tirar dúvida, então, ela tem que entrar no INSS... No sistema. No sistema pra fazer uma... Ou liga no 135 também, que é o telefone. 135. 135. Pede a prova de reconhecimento pra provar que o tio tá vivo e recolher novamente aí todo esse dindinho aí, tá bom? Mas acontece muito isso. Vamos lá, então, pra próxima. Paulo, me aposentei depois da reforma da Previdência. Posso pedir a revisão da vida toda? Não. Depois da reforma, não pode pedir a revisão da vida toda. Só anterior à reforma. Esse é um dos quesitos. Mais uma pergunta aí, produção? Mais uma. Vamos ver quem tá aqui com a gente. Fabrício, boa tarde. Minha avó recebe pensão por morte desde 1998. Ela tem direito à revisão do salário? Não, também. Porque 98 já passou mais de 10 anos. Então, provavelmente não. O período é 10 anos. Então, quem se aposentou dentro de 10 anos tem direito. Gente, é um assunto... Tem muita pergunta chegando, né? Esse assunto gera muita dúvida, né? Eu que não entendo nada aqui, fico boiando, mas tô aprendendo, né? Mas imagina quem é aposentado. Poxa, gente. Saber que tem a possibilidade de aumentar o valor do salário. A gente sabe que o valor do salário mínimo não é dos melhores, né? Já é difícil você viver com salário mínimo. E aí, se você tem a possibilidade de aumentar isso, com certeza. Tem que buscar tirar suas dúvidas. Aproveite esse momento que nós estamos aqui ao vivo com uma advogada especialista nesse assunto e vai ajudar você. Vamos colocar aqui a outra pergunta, é isso? É que eles estão escrevendo lá, tá chegando muitas perguntas. Agora, Milena, só pra gente, qual que é o outro problema, outra questão, assim, enquanto não coloca aqui na tela, que gera muita dúvida pras pessoas em relação a isso, assim. O que chega bastante até você no escritório? Tem alguma informação que você queira repassar aqui pro pessoal? Alguma dica, uma informação? Acho que porque cada um acaba perguntando sobre a sua situação, né? Então... A maioria que pergunta sobre revisão é só pra revisão porque aposentou com dois salários mínimos e hoje recebe só um salário mínimo. Eu acho que é maior, assim. Ah, eu aposentei na época com três salários mínimos, mas hoje eu só recebo um salário mínimo. É porque, na verdade, o cálculo do DSS é diferente. Ele não é feito com salário mínimo. Ele é feito com índices, inflação. Então, o cálculo não é com o salário mínimo. Então, hoje eu recebo dois salários mínimos, mas futuramente, se eu aposentar, pode ser que diminua mesmo. Porque o cálculo do DSS é diferente. Então, nem todo mundo tem direito à revisão por isso. A maioria dos meus clientes chegam falando isso e não. Revisão é muito difícil. Pra ter revisão é um erro muito drástico em cálculo. Passou despercebido uma incelubridade. Então, não é fácil revisão. Gente, infelizmente, por conta desse problema que a gente teve no começo do programa, o tempo do programa também está acabando, a gente vai colocar o Instagram da Milena pra você aqui na tela. Manda sua pergunta pra ela. Tira suas dúvidas com ela. Esse é o Instagram dela. Silito... Siloto e Lima. Siloto, desculpa. Siloto e Lima.adv. Siloto e Lima.adv. Deixa um pouquinho na tela pro pessoal de casa anotar aí, ó. E tirar as dúvidas, porque realmente é um assunto que é novidade, né? Essa possibilidade aí deixa muita gente feliz. Isso, porém, não é pra todo mundo que esse benefício vai ser bom. Então, na verdade, daí não vai ser um benefício, né? Então, aí, se você tiver alguma dúvida, entra em contato com a Milena, tá bom? Milena, obrigada pela sua presença, tá bom? Obrigada a você, Maica. Até uma próxima. Feliz ano novo, tá bom? Até. Feliz ano novo. Vamos...